Estamos chegando Agora não podemos demorar Amigos pedimos licença Pra vocês vamos cantar A dupla das multidões Agora é parada fruta Está nos braços do povo Com Deus na frente Ninguém segura Bate palma, sai do chão Vamos cantar Quem canta seus mares Espanta, Leone e Mionito Estão no ar Bate palma, sai do chão Ninguém segura São duas vozes que cantam E o povo se encanta É a dupla parada fruta Numa longa trajetória Muita luta, amor e fé O show não pode parar A batalha está de pé A dupla das multidões Agora é parada fruta Está nos braços do povo Com Deus na frente Ninguém segura Bate palma, sai do chão Bate palma, sai do chão Vamos cantar Quem canta seus mares Espanta, Leone e Mionito Estão no ar Bate palma, sai do chão Ninguém segura São duas vozes que cantam São duas vozes que cantam O show não pode parar A batalha está de pé A dupla das multidões Agora é parada fruta Está nos braços do povo Com Deus na frente Ninguém segura Bate palma, sai do chão Vamos cantar Quem canta seus mares Espanta, Leone e Mionito Estão no ar Bate palma, sai do chão Ninguém segura São duas vozes que cantam E o povo se encanta É a dupla parada fruta É a dupla parada fruta Eu estou apaixonado, quase morrendo por ela Coração bate sem jeito, parece amor de novela Durmo e acordo sonhando, relirando chamo seu nome Se Deus não me ajudar, esse amor vai me matar Essa paixão me consome É daqui pra ali, é sempre assim, não sai da cabeça O que vou fazer pra te esquecer, antes que enroqueça Se ela voltar, vou te amar, feito um furacão Mas se não voltar, não vou suportar Tadinho do meu coração Eu estou apaixonado, quase morrendo por ela Coração bate sem jeito, parece amor de novela Durmo e acordo sonhando, relirando chamo seu nome Se Deus não me ajudar, esse amor vai me matar Essa paixão me consome, é daqui pra ali É sempre assim, não sai da cabeça Que vou fazer pra te esquecer, antes que enroqueça Se ela voltar, vou te amar, feito um furacão Mas se não voltar, não vou suportar Tadinho do meu coração Tadinho do meu coração É daqui pra ali, é sempre assim, não sai da cabeça Que vou fazer pra te esquecer, antes que enroqueça Se ela voltar, vou te amar, feito um furacão Mas se não voltar, não vou suportar Tadinho do meu coração Tadinho do meu coração As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui me deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parte sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho E eu também voltei E eu também voltei Sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Eu também voltei Eu também voltei Eu também voltei Ela é ponta de faca Ela é ponta de faca É ponta de agulha É uma fera indomável E ninguém segura É água de morro abaixo É fogo de morro acima Tô tentando amassar Não sei se vai dar Mas quero essa menina Estão dizendo que a chave de cadeia Tem gasolina nas veias É uma bomba ambulante É risca-faca Pior que uma topeira Mas na cama é maneira Negão das amantes Ela adora o karatê Tem o que ela cobiça Carrão fazendo as ibores Ponta gorda na Suíça Os golpes que ela sabe Não me afetam é fichinha Verdinhas aos maços É seu ponto fraco Vai cair na minha Estão dizendo que a chave de cadeia Tem gasolina nas veias É uma bomba ambulante É risca-faca Pior que uma topeira Mas na cama é maneira Negão das amantes Ela adora o karatê Tem o que ela cobiça Carrão fazendo as ibores Ponta gorda na Suíça Os golpes que ela sabe Não me afetam é fichinha Verdinhas aos maços É seu ponto fraco Vai cair na minha Estão dizendo que a chave de cadeia Tem gasolina nas veias É uma bomba ambulante É risca-faca Pior que uma topeira Mas na cama é maneira Negão das amantes Eu quero que uma topeira É uma bomba É uma bomba Eu quero que uma topeira Hoje o dia corre solta, os boêmios da noite vão em busca de prazer Entre os boêmios sou mais um apaixonado, que tenta embriagar os problemas resolver Danças eróticas, mulheres perfumadas, damas da madrugada faz amor com quem der mais Ali tentei afogar minha paixão, mas descobri que esse pobre coração Pertencia a rainha do meu lar, taça de vinho transformou em taça de fel O troféu mais amargo que recebi, voltei depressa pra dama do meu lar Tarde demais, se cansou de esperar por mim Um bilhete em cima do criado mudo, dizia tudo, foi bom enquanto durou Naquele instante vi morrer minha ilusão, foi a razão que me fez ébrio de amor A raça de vinho transformou em taça de fel O troféu mais amargo que recebi, voltei depressa pra dama do meu lar Tarde demais, se cansou de esperar por mim Um bilhete em cima do criado mudo, dizia tudo, foi bom enquanto durou Naquele instante vi morrer minha ilusão, foi a razão que me fez ébrio de amor Que parte do criado mudo, dizia tudo, eu vou no te der zapato Quem zera eu ser adivinho pra nesse momento Saber o que está se passando por sua cabeça Mas como não tenho poderes pra ler pensamentos Na dúvida meu coração, quem sabe até te esqueça Não sei definir se você é meu bem ou meu mal Só sei que estou sempre envolvido em sua vida Briga, xinga, me pisa e acha normal Não sei se te chamo de amor ou te chamo bandida Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esquecer, porém não te esqueço Gostar de você tornou-se meu vício Mas vou brigar com a paixão e vou deixar você Embora sofrendo vou te esquecer Pelo seu amor não vale o sacrifício Não sei definir se você é meu bem ou meu mal Só sei que estou sempre envolvido em sua vida Briga, xinga, me pisa e acha normal Não sei se te chamo de amor ou te chamo bandida Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esquecer, porém não te esqueço Gostar de você tornou-se meu vício Mas vou brigar com a paixão e vou deixar você Embora sofrendo vou te esquecer Pelo seu amor não vale o sacrifício Bobeou a gente bimba Bobeou a gente bimba Todo dia acontece, noiteste ou amanhece Bobeou a gente bimba Bobeou a gente bimba Bobeou a gente bimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente bimba Sempre fui tão controlado Apesar de ocupado, não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado E voltando no serviço Eu estou desconfiado que tomei café coado Preparado com feitiço Ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso Bobeou a gente bimba Bobeou a gente bimba Todo dia acontece, noiteste ou amanhece Bobeou a gente bimba Bobeou a gente bimba Bobeou a gente bimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente bimba Tô de namoro com uma moça solterona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda, coloquei um colchão d'água Com luz negra a girar Fiz um quarto espelhado pra lhe ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até rito massagem com solário Na passagem pro seu corpo brasear Videogame e cassete, meu banzé não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Porque você não passa lá? Para meu sincero amor, é quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho, essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando, entre acordes do meu violão Que estou muito feliz, por ganhar seu coração Esse meu cantar em murmúrio, é de amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido, eu quero lhe apertar Para nossos corações, frente a frente vão me dar Neste teu rostinho lindo, como louvo eu vou beijar Em seus braços meu benzinho, quero dormir e sonhar Esse meu cantar em murmúrio, é de amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido, eu quero lhe apertar Para nossos corações, frente a frente vão me dar Neste teu rostinho lindo, como louvo eu vou beijar Em seus braços meu benzinho, quero dormir e sonhar Esse meu cantar em murmúrio, é de amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Eu quero que risque meu nome e dá sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Para curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Eu quero que risque meu nome e dá sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Para curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Alô moçada, estou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora, eu não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente O meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho de um tal de parada dura Que só anda em noite escura, eu ouço duro de roer E agora minha gente abre alas, vou fazer chuva de bala Quero ver o chão tremer Aonde eu chego que só vejo um leão Juro que não acho bom e minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar E digo todos vão tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso alguém recusar de beber Meu sangue começa a perder, já dou início a brincadeira Dali em diante não se vê ninguém em pé Sabe homem e mulher misturados na poeira Eu sou mineiro lá do oeste de Minas Nem o tempo me domina, me chamo quebra-tupete Um dia desse surrei trinta camaradas Só na base da pernada, ponta-terra e telequete Eu já fiz estrela trocar de lugar Fiz a lua apagar e o sol virar balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado nas braças de uma prisão Música Música Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é bom, quatro ou cinco é muito mais Seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é bom Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa, é roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que nosso amor venha ter fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Me disseram que ela foi de estar com outro Lufos confrento pela cidade a rodar Bem vestido é igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça por favor Ali a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Buscão preto Como ser ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez moronar Você faz moronar Eu lhe procuro pra lhe dar o meu carinho Pra lhe fazer um bendinho Pois sou louco por você Porém em troca do meu amor tão bonito Você foge e me evita Porque meu amor, porque Faz isso não, paixão Faz isso não O teu desprezo está me matando de dor Faz isso não, paixão Faz isso não Não é assim que retribui a um grande amor Eu vivo sempre com o colo Coração magoado Com os olhos orvalhados E chorar a sua falta O meu desejo é sentir sua presença Mas só vejo sua ausência Meu amor, você me mata Faz isso não, paixão Faz isso não O teu desprezo está me matando de dor Faz isso não, paixão Faz isso não Não é assim que retribui a um grande amor Faz isso não, não é assim que retribui a um grande amor Faz isso não, paixão Faz isso não, paixão Um rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa cor Vestido longo, transparente e sensual Sob a luz negra de um salão multicor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boênios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Esse momento com os olhos da sua água Ter seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de mansinho Quando ela sonha ser rainha de um mar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boênios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Esse momento com os olhos da sua água Ter seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de mansinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar O에서io e o seu rosto abatido O dois, dois, três, do seteiro G concealed Gurd unlock G alone G responsibility Um chote, fandango, bandeira Vou gastar o solado da bota Sapateando ao redor da fogueira A chinoca na volta do braço O gaiteiro não sai do compasso E o fandango vai a noite inteira Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade O mestico quando a cama é curva Não me entrego nem fica e as calças O compasso de um valeirão Que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão Uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Não me estico quando a cama é curva Não me entrego nem fica e as calças Não me entrego nem fica e as calças No compasso de um valeirão Que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão Uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num branco sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se afossa de mim Levando e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Que me mande a morte Que me mande a morte Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte aos meus braços Suplico E chorando em nome do amor Serei seu marido Amante Ou escravo Que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e despeito Me impedem dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Música 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 Esta é a última vez que ele beijou Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Música Cadeira amiga, pedaço do meu corpo Que agora me dá conforto a esse homem cansado É um presente que não desejo a ninguém Mas nesse meu vai e vem Você tem me ajudado Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste Esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga, se você não existisse Cadeira amiga, onde eu canto sentado Mas esse cantor magoado ainda larga Ah, de pé A minha voz é força que vem de dentro E apesar do sofrimento ainda não queria Cadeira amiga, se você não existisse Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste Esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga, se você não existisse Cadeira amiga, onde eu canto sentado Mas esse cantor magoado ainda larga Ah, de pé A minha voz é força que vem de dentro E apesar do sofrimento ainda não perdia Cadeira amiga, onde eu canto sentado 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 E agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Esta é uma homenagem a um grande ídolo, que eu falo do cantor, o Salvador Padre Lido. Viver era o que eu mais sabia, eu brincava, eu corria pelos palcos da vida. Andei pra cumprir meu destino, e voltei a ser menino, não encontro saída. Meus passos se afastaram de mim, mas eu posso ouvir e sentir os meus passos. Com eles foram minhas vontades, minha paz e verdade, eu vim aqui. Meus passos, onde estão os meus passos? Esqueceram meu corpo, que é levado nos braços. Meu Deus, um pedido eu queria fazer, se um dia o Senhor me atender, devolva meus passos. Eu sei, que o caminho é cumprido, tenho tantos amigos, e a fé me eleva. Meus pés se afastaram do chão, mas o meu coração segue andando a esta terra. Meus pés se afastaram do chão, mas o meu coração segue andando a esta terra. Não sou mais grão de areia, todos pisavam em mim, agora resolvi tomar uma decisão. Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta, em pedra transformei também o meu coração. De pedra muito dura, fiz pra sempre o meu destino, de aço construí minha imaginação. O pranto dos meus olhos para sempre envenenei, amada, seu orgulho e a sua traição. Não sou mais grão de areia, virei uma pedra. De amor somos dois barcos tristes, renavegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte, aonde vamos não existe porto, no mar da vida somos clandestinos. Dois condenados a morrer de amor, na tempestade do fatal destino. As badaladas do relógio da matriz, estão marcando nossa triste despedida. Muito breve você vai casar com outro, e para sempre vai sair da minha vida. E no momento que você disser o sim, estarei perto para ouvir a sua voz. Quando vestir aquela camisola preta, companheira da nossa primeira vez. Vai ter outro ocupando o meu lugar, mas minha sonda estará entre vocês. Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa, a miniatura de um carro, que a todos causa surpresa. Muitos já me perguntaram, o motivo por que foi? Eu sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi. Transbonde foi com o carro, nas estradas a rodar. Que meu pai ganhou dinheiro, pra eu poder estudar. Enquanto ele carregava, passando dificuldades, as lições eu decorava, lá nos bancos da faculdade. Entre nossas duas vidas, existem comparação, hoje eu seguro a caneta, como se fosse um ferrão. Nos riscos de minha escrita, sobre as folhas capiscadas, eu vejo os rastros que os bois, deixavam pelas estradas. Fechando os olhos, parece que vejo estradas sem fim, e um velho carro de boi, cantando dentro de mim. Em meus ouvidos ficaram, o gemido de um cocão, e os gritos de um carreiro, ecoando no grotão. Se tenho as mãos macias, eu devo tudo a meu pai, que teve as mãos calejadas, no tempo que longe vai. Cada viagem que fazia, naquelas manhãs de inverno, era o pingo do meu pranto, nas folhas do meu caderno. Meu pai deixou esta terra, mas cumpriu sua missão. Carreando ele colocou, um diploma em minhas mãos, por isso eu guardo este carro, com carinho e muito amor. É lembrança de um carreiro, que de mim fez um doutor. Tô no volante, no trecho, sou o estradeiro, eu sou um caminhoneiro, minha cara está dizendo. Cortando estrada do Rio Grande ao Grande Rio, seja com calor ou frio, com sol, chuva ou sereno. Vou para o choque, escrevi trovão azul, vou pro norte, vou pro sul, sem ter dia pra voltar. Quando a saudade no meu peito, não se aquieta, minha canção predileta já tem me feito chorar. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Vou usar no velho ninho, que um dia que deixei. É sempre assim, de norte a sul, cortando estradas no meu trovão azul. É sempre assim, de norte a sul, cortando estradas no meu trovão azul. No para-choque, escrevi trovão azul, vou pro norte, vou pro sul, sem ter dia pra voltar. Quando a saudade no meu peito, não se aquieta, minha canção predileta já tem me feito chorar. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Vou usar no velho ninho, que um dia que deixei. É sempre assim, de norte a sul, cortando estradas no meu trovão azul. É sempre assim, de norte a sul, cortando estradas no meu trovão azul. 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 Obrigado.